Música Olá, eu sou Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar das minhas leituras de junho O mês de julho já tá terminando e só agora eu consegui trazer esse vídeo aqui falando um pouquinho das minhas leituras do mês de junho Logo em seguida também eu já vou fazer um vídeo falando das minhas leituras de julho Mas eu consegui aqui juntar tudo o que eu li e fiz algumas anotações, então eu vou estar contando pra vocês tudo o que eu li no mês de junho Eu comecei com My Little Monster, é um mangá que eu comprei em inglês, não saiu aqui no Brasil ainda, não foi publicado aqui Merece muito, muito, muito ser publicado aqui, é um mangá maravilhoso, muito bonitinho, que eu amei Outro que eu li e eu gostei muito, também em inglês, Platinum Engine, é do mesmo criador, Death Note É um mangá maravilhoso, bem interessante, com uma premissa bem diferente E é uma das duas histórias que eu gostei bastante Eu acabei lendo essas duas em inglês, acabei entrando no site de Scam Pra ler outras obras também que eu queria conhecer O Viriato sempre fala de um... de um mangá que chama... eu não sei se vou saber como já acerto Já Gun, tem vários A no Gun E... é um mangá bem maluco, ele faz até referência a Parasite Eu gosto muito do Parasite, então é um mangá também que seria legal se fosse publicado aqui Eu acabei lendo todos os capítulos que tinham disponíveis no Scam Eu achei super interessante, bem legal E o outro que eu li é Kamisama, sobre uma garota que vira deusa num templo já falido E lá ela encontra um servo dela, isso E muito interessante, eu já tinha lido há muito tempo atrás, acho que eu cheguei a ver o anime E eu não me recordava tão bem, e agora eu li vários capítulos também no Scam Aí eu li Blame 2 e 3, que chegou da Saraiva, né, eu tava curiosa pra ler Logo assim que chegou a caixa da Saraiva, eu já devorei esses dois nomes Eu li Yu Yu Hakusho, que foi uma releitura, né, eu reli pra gente fazer um debate que teve no grupo Aracau, a 7, esse mangá é maravilhoso, é muito engraçado Eu choro de rir com as histórias aqui É um mangá que eu super recomendo Eu li também One Week Friends, número 3 Também tem vídeo gravado, tem que postar, virou o mês, eu vou conseguir postar Eu li Vagabond, 6 e 7 No último domingo a gente fez um debate no grupo, a gente leu, a gente fez o debate acho que até do 12 E agora no meio de agosto vamos ter debate dos próximos volumes E tá muito bom esse mangá, aquele mangá que você lê e não dá vontade de parar a leitura Outro mangá mais antigo que eu li foi Fumus de Sagate Foi lançado pela JBC alguns anos atrás Eu gosto muito dessa mangá K, a Arina Tanemura E é um mangá que eu super recomendo É um mangá antigo que não deve ser fácil encontrar Eu já tenho faz muito tempo que eu tenho E eu acabei fazendo uma releitura, que eu tava organizando as coisas e me deu vontade de reler Eu acabei lendo dois livros só no mês de junho Em julho praticamente nenhum Eu li O Cálice de Fogo para fazer o debate A gente tinha até o dia 10 para fazer o debate Eu devorei esse livro em 3 dias E aí eu li esse e já fui para a Ordem de Fênix Que a gente debateu em julho Mas eu li em junho e eu li esses dois livros um atrás do outro Nossa, é muito bom Eu gostei bastante da Ordem de Fênix Eu fiquei com raiva de algumas pessoas aqui Era dores e teve muitos acontecimentos muito bons Eu já tô lendo agora O Enigma do Príncipe Eu tô até misturando as informações Porque eu li um, tô lendo praticamente um atrás do outro Então todo dia 10 a gente faz debate do Harry Potter no grupo No mês de agosto então, dia 10 de agosto vai ser O Enigma do Príncipe Li Não Era Você Que Eu Esperava da editora Nemo Uma história maravilhosa, uma HQ Eu acabei chorando muito No começo eu fiquei com raiva do protagonista É quase uma autobiografia naquele conto da história da filha dele Quando nasceu, quando a esposa dele ficou grávida E também tem resenha aqui no canal Vou deixar o link pra vocês verem Eu li Hellblazer Origens, Pecados Originais Tipo assim, eu achei interessante essa HQ Mas eu esperava mais o traço Eu não sei se... Eu nunca tinha lido nada do Hellblazer Eu conhecia a Constantini Mas não dessa maneira E eu achei uma HQ interessante Mas o traço não me chama tanta atenção assim Mas a história foi interessante Tem vários acontecimentos E eu já tô com Origens, volume 2 Do Hellblazer Eu vou ler também em breve E assim que eu ler o segundo volume Eu quero trazer uma resenha aqui dos dois volumes pro canal Li também que a gente fez um debate No mês de junho no grupo De Ghost in the Shell Foi um debate bem acalorado Teve muitos... É muita informação que tem nessa HQ Então foi um debate bem legal E, então, eu reli, praticamente reli Porque quando eu comprei eu acabei lendo E agora eu reli pro debate no grupo Então foi no mês de leitura também do mês de junho Sobre as mensais Ai, até amassou aqui Eu li Alequina Eu não iria comprar volume 2 Eu acabei não gostando desse volume 1 Só que eu amei o volume 2 E esse volume 1 não tinha me chamado tanta atenção Mas como a Alequina é um personagem que eu acho interessante E como tá nessa nova fase Eu acabei pegando o volume 2 Eu gostei Mas esse volume 1 não foi tão bom assim E aqui eu tive Comics Escolas de Heróis Esse é o volume 1 Agora no mês de julho Julho 2 ou 3 Depois eu vou trazer um vídeo aqui É um dos mensais que eu pretendo acompanhar Eu tô gostando muito Delas mensais que eu vou acompanhar também É Batman No mês de junho Eu li o Batman 1 e Batman 2 E li Mulher Maravilha 1 Das mensais do Renascimento E aí, de encadernado Eu li muito HQ Vocês estão vendo Eu tô deixando os livros um pouquinho de lado Eu tô muito na fase de HQ agora Eu li Thorne O Deus do Trovão Eu li Cavaleiro da Lua Eu achei magnífico essa HQ É de Deathly Mar É lançamento da editora Panini Foi lançamento no mês de junho Assim que eu comprei na banca Eu já li Já trouxe um vídeo aqui pro canal Também tem link Tem vídeo Eu vou deixar o link pra vocês E eu comprei também corpos na banca Foi maravilhoso Muitos não gostaram da leitura Mas muitos gostaram É aquela HQ Você ama, você odeia Eu adorei É volume único Então, no meu gosto Eu recomendo a leitura Também tem vídeo no canal Eu vou deixar o link Eu vou no vídeo Explico um pouquinho mais Do que eu gostei E do que eu não gostei Dessa HQ Porque eu recomendo Outra HQ que eu li No mês de junho Foi Alexiada Do estilo Geektopia É uma HQ de ficção científica Eu me apaixonei Tô desesperada Porque eu vou pro próximo volume A Geektopia Na editora Novo Século Acertou em cheio Com essa publicação E tá bem interessante Outro que eu li Que virou um dos meus personagens preferidos Foi o Demolidor Sonho e Fúria No mês de julho Eu já comprei A queda de Mudok Eu já li Então agora Tô procurando tudo Que tem do Demolidor Eu já comprei O Homem Sem Medo Que eu tô esperando Chegar da FNAC Eu tô meio viciada De Demolidor agora Tudo que tiver dele Eu vou tentar comprar Muita coisa já saiu Já saiu faz algum tempo Mas é um personagem Que eu achei bem interessante Esse Sonho e Fúria Também tem vídeo gravado Mas eu não consegui postar Aqui ainda no canal Em breve vai entrar por aqui Então é essa Minhas leituras Do mês de junho E logo logo Vai ter então Um vídeo Também falando Das minhas leituras Do mês de julho Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você quer ver Alguma resenha Aqui De tudo isso que eu li E não tem ainda Nenhuma resenha Você se deixa aqui Nos comentários Então é isso Beijos Até mais Tchau